E aí, Chiafai? Me liberou, Cheia Contratadora, mas meu pau tá mais durão Se o problema for transar, sou a solução Não tem lugar ideal, é na cama ou no chão Só tenho piro pra dar, só teu Ricardão Contratadora, mas meu pau tá mais durão Se o problema for transar, sou a solução Não tem lugar ideal, é na cama ou no chão Só tenho piro pra dar, só teu Ricardão Contratadora, querendo job, ela hoje é piada Muito mal pro Uber, moto pela ganha madeira Eu não sei se é finge minha, tu, sei ela que é pandora Mas de uma coisa eu sei, hoje ela só ganha pirão E o tempo deu, e o beck morreu Bebeu fumou e transou, mas não julgou quem te cobrou E o tempo deu, e o beck morreu Bebeu fumou e transou, mas não julgou quem te cobrou E se ela quer, dá pra bandido, só que fora da favela É eu que corro o perigo, indo buscar essa cadeira Tem coragem, tô de carro, bicho só pode comer, pois não teve jeito Tô tipo um subazinho, mas o saco, o prego tá cheio Se a xereca tá sozinha, eu posso ser o melhor companheiro Tem as minhas a de manha, tá com fogo no coteiro De vez em quando eu vivo as coisas fora do normal Quer comer piranha boa, sem gastar nenhum real De vez em quando eu vivo as coisas fora do normal Quer comer piranha boa, sem gastar nenhum real Minha conta tá dura, mas meu pau tá mais durão Se o problema for transar, sou a solução Não tem lugar ideal, é na cama ou no chão Só tem o peru pra dar, sou teu ricardão Minha conta tá dura, mas meu pau tá mais durão Se o problema for transar, sou a solução Não tem lugar ideal, é na cama ou no chão Só tem o peru pra dar, sou teu ricardão Vambora de dia G do Caixara, vou trabalhar O que já quero é parado, vira bolsa de madame